Amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras, tá aí minha princesa aqui, a Gabriela. Oi gente, tudo bem? Tô com muita saudade, viu? Aí nós estamos aqui, pessoal. Hoje a gente vai fazer um... fritar uns peixinhos, né? E fazer um baiãozinho de dois com feijão andu, né? Não sei se vocês conhecem o que é feijão andu. Aí eu vou mostrar fazendo aí pra vocês um baiãozinho e fritar uns peixinhos aqui pra estar mostrando pra vocês. E eu quero mandar um abraço aí pra todos os nossos inscritos aí, pessoal. E agradecer pelo apoio de cada um de vocês. E pedir a você que não é inscrito no canal ainda que vocês possam estar se inscrevendo, né? Deixando um joinha aí pra gente. E eu vou mostrar aqui o feijão aqui pra vocês, pessoal. Aí o feijãozinho. Esse aqui é o feijãozinho andu, né? Ele verdinho. Aí... aqui é os peixinhos, né? Já tá tratadinho já, limpinho. Já tá temperadinho já. Aí eu vou colocar o feijãozinho aqui, pessoal, pra... pra cozinhar, né? Pra gente tá fazendo o baiãozinho de dois, né? Com esse feijãozinho andu. Por favor. Aí, pessoal, peixinho bonitinho, ó. Tratadinho já, limpinho. A gente vai tá preparando agora pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Vai ficar muito bom. Aí, pessoal, o feijãozinho tá aqui, ó. Ele já acendiu o fogo já, né? Aí eu vou... tá colocando o feijãozinho aqui pra... pra cozinhar. Ó que feijãozinho bonito, pessoal. Feijãozinho erradinho. Tá lavadinho já, limpinho. Aí eu vou colocar pra cozinhar aí, pra gente... tá fazendo o baiãozinho pra mostrar pra vocês, viu, pessoal? Aí eu vou colocar a gordurinha pra esquentar também, pra gente tá... tá fritando os peixinhos, né? Pra tá mostrando pra vocês. Vai ficar muito bom. Fé em Deus. Aí eu vou tampar aqui agora, né, a panela. Pra... pra ele cozinhar, pra gente... tá fazendo, né, pessoal? O baiãozinho. E agora eu vou... deixar ele cozinhar um pouquinho. Vamos colocar a gordura pra... pra esquentar, né? Pra gente tá fritando os peixinhos também, tá, pessoal? Aí eu queria pedir mais uma vez aí, minha gente. É, cada um de vocês aí, ó, que não são inscritos no canal. Se vocês puderem tá se inscrevendo aí, né, deixando o like aí pra gente, pessoal. E... E eu peço desde já que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Aí tá aqui, o feijãozinho tá cozinhando já. Ele vai cozinhar. Aí a gente vai tá mostrando aí, fazendo o baião aí, pra mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Aí, meus amigos. Feijão tá cozinhando já, né? Pegou pressão já a panela. Aí a panelinha já tá aqui só aguardando, né? Pra gente tá fazendo o baiãozinho aí, pra gente tá mostrando pra vocês, viu, gente? Aqui, pessoal, uns pedacinhos de frango, né? Uns peitos de frango, né? Que eu cortei pra gente tá fritando. Pra gente tá fazendo o baiãozinho aí, com o franguinho, né? E o feijãozinho andou, né? Que já tá cozinhando ali. Aí daqui a pouquinho eu vou tá mostrando pra vocês. A gente preparando direitinho, tá? Aqui tá os peixinhos. A gente vai tá fritando agora, pra tá mostrando pra vocês, viu, pessoal? Aí eu pedi mais uma vez aí, vocês que não são inscritos no canal, que vocês possam tá se inscrevendo aí, gente. E deixando sua mensagem aí, né? Do que vocês tão achando do vídeo da gente, tá bom, pessoal? E do que precisa aí, pra gente tá melhorando também, tá bom? Aí a gente vai tá ajeitando agora, fritando o franguinho lá, pra gente tá fazendo o baião, tá, pessoal? Aí, pessoal. Coloquei a gordurinha já, né? Pra esquentar. Agora eu vou colocar o... Colocar o tempero, né, pessoal? Pra tá mostrando aí, fazendo pra vocês aí, pessoal. Vou colocar o franguinho agora pra... Pra fritar, né? O... O feijão já cozinhou já, pessoal. Feijão andu. Aí eu vou colocar a gordura aqui pra... Pra queimar o tempero, né? Então colocando aqui o alho e o sal, né? Aí, pessoal, tá... Tá queimando já. Tampinho douradinho. Agora eu vou... Vou colocar agora o frango, né? Esse aqui é peito de frango, pessoal. Cortei, né, o pedacinho bem pequenininho. Tá lavadinho já. Olha, pessoal. Vou dar a mexida, né? Aí deixa ele... Pra ele começar a fritar, né? Começar a ficar bem douradinho. Pra... Pra ele pegar o tempero, né? Pra curtir o tempero, né? Aí quando ele ficar bem... Bem douradinho, pessoal. Aí eu... Aí eu coloco o arroz. Eu já cortei o couve ali também, né? A gente corta o couve bem, uns pedacinhos. Aí a gente mistura tudo junto, né? Aí coloca os outros ingredientes por cima. Aí mistura. Coloca o feijão também, né? O feijãozinho andu bem verdinho. Aí eu vou tá mostrando aqui, pessoal. Pra vocês verem como é que vai ficar, viu? Mas daqui a pouco eu vou tá fritando os peixinhos também pra... Pra tá mostrando pra vocês, viu, gente? Fé em Deus, vai ficar bom. Aí, pessoal. Tá quase pronto aqui, ó. Tá bem... Ficando bem douradinho, ó. O franguinho. Ó pra vocês verem, ó. Aí o feijãozinho já cozinhou também. Aí eu vou tá... Deixa dourar mais um pouquinho aqui, pessoal. Aí já tá os temperos aqui, ó. Quinó, sazão também. Aí eu vou... Vou deixar só dar uma douradinha aqui pra gente tá fazendo, pessoal. Aí, pessoal. Feijãozinho, ó. Andu. Tá cozinhadinho já, ó. Aí a gente vai... Aí tá o couve aqui também, cortadinho. Aí a gente vai... Eu vou abrir o milho agora também. Milho verde, né? Aí eu vou tá fazendo agora o baião pra tá mostrando pra vocês, viu, pessoal? Aí os peixinhos eu vou... Já tá limpinho já. Bem temperadinho. Eu vou tá fritando ele também agora pra tá mostrando pra vocês, viu, gente? Olha aí, pessoal. Fogãozinho alento aí. Aí eu vou tá acendendo ele agora pra gente tá... Colocar a panela, né? Pra fritar os peixinhos. Pra tá mostrando pra vocês, viu, gente? Eu vou tá fazendo o baião agora pra... O baião de dois pra tá mostrando pra vocês também. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal. Aqui já tá no ponto, né? Já tá bem douradinho. Já. Aí agora eu vou colocar o arroz, né? O arroz tá bem... Tá bem lavadinho já. Aí, pessoal. O arroz tá bem lavadinho, ó. Aí eu vou colocar aqui agora. Aqui, gente, ó. Aí o feijãozinho, pessoal. Feijãozinho, ó. Aí, gente. Vou colocar, ó. Aí vocês verem o tanto que tá bonito, pessoal. Aí aqui eu vou colocar o... 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 O couro, pessoal, ó. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui, gente. Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Aí, pessoal. Pra vocês verem, ó. O tanto que tá bonito, ó. Aí, gente, ó. Aí, pessoal. O tanto que tá bonito. Aí, pessoal. Eu queria pedir pra vocês aí, ó. Que não são inscritos no canal ainda. Vocês possam estar se inscrevendo aí. Deixando like pra gente, viu, pessoal. E vocês, amigos da gente que já são inscritos no canal. Eu quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês aí, pessoal. E agradecer pelo apoio de vocês, viu. Aí dá uma olhada aí, pessoal. Pra vocês verem aqui, ó. Como é que tá ficando. Olha aí, gente, ó. Olha o tanto que tá bonito. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar o milho agora também. Aqui é o milho verde, pessoal. Já abri a lata já aqui, ó. Aí, ó. Pra vocês verem, gente, ó. Aqui, pessoal. Aí, outra lata. Aí, eu vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Olha aí, gente. Olha que tá bonito, ó. Olha pra vocês verem, pessoal. Olha aí, gente, ó. Pra ficar bonito. Aí, eu vou colocar água. Aí, gente. Eu vou colocar água agora. Eu vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. Olha, gente. Pra vocês verem, ó. Olha o tanto que tá bonito. Aqui, eu já coloquei o quinoa, coloquei açafrão, coloquei sazão. Aí, tem muito tempero bom aqui, pessoal. Olha aí, gente. Ó, pra vocês verem, ó. Tá bem temperadinho. Olha aí, pessoal. Tá bonito aí, gente, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, vocês verem, pessoal. Aí, eu já acendi o fogo ali, pessoal. Pra gente tá fazendo... Fritando os peixinhos, tá? Eu vou fritar os peixinhos aí no fogão, além. Já acendi lá, né? Aí, eu vou tá mostrando lá pra vocês lá. Eu fritando os peixinhos, tá? Enquanto cozinha aqui o arroz, tá bom? Aí, eu vou tampar aqui, pessoal. Pra ele... Pra ele ficar bom, né? Pra ele ferver e ficar bem bacana, tá bom? Aí, eu vou fritar os peixinhos lá. Por enquanto, ele vai cozinhando aqui, viu? Olha aí, pessoal. O fogo tá aceso já, né? A panela já esquentou. Aí, eu vou tá colocando os peixinhos aí, gente, ó. Olha pra vocês verem, ó. Tá bem temperadinho. Tá bom. Olha só, pessoal. Que bonito. Aí, gente. Aí, tá fritando, né, gente? Já tá bem temperadinho, gente, ó. Ó, pessoal. Tem que tá bonito. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o baião. É o baião com peito de frango, arroz e... É, couve. E feijão andu, pessoal. Vai ficar muito bom. Daqui a pouquinho eu vou tá mostrando pra vocês, viu, gente? Como é que tá ficando o baião lá nosso, lá, viu? Tá ficando bem crocante, ó, pessoal. Tá ficando bem crocante, ó, pessoal. Aí, pessoal, pra vocês verem, viu, pessoal? Tá ficando bem crocante, ó, pessoal. Aí, daqui a pouquinho eu vou tá mostrando, virando ele aí pro outro lado aí, tá? Pra vocês verem, viu, pessoal? Tá ficando muito bom. Olha, pessoal, agora eu vou dar uma viradinha nele, né? Já tá ficando no ponto, né, pessoal? Já tá bem crocantezinho, ó. Eu vou virar o outro lado, né? Ó, gente, que peixe tá ficando bonito, ó, pessoal. Ó, gente, que peixe bonito, pessoal, ó. Aí eu vou virar aqui do outro lado aqui, pessoal, ó, pra mostrar pra vocês como é que tá ficando aí, viu? Aí vai ficar muito bom aí, ó, pessoal. Ó, pra vocês verem, ó. É muito bom, pessoal, fazer isso aqui no fogãozinho além, ó. Ele fica, ele frita mais rápido e também ele fica, parece que fica com gosto até melhor, né, gente? Aí, pessoal, o tanto que tá ficando bonito aí, ó, pra vocês verem, ó. Olha, pessoal, pra vocês verem, ó, virei ele, né? Ó, o tanto que tá ficando bonito aí, ó. Ó, ó, pessoal. Tá ficando muito bom, ó, pessoal. Olha, pessoal, o peixinho tá prontinho, ó. Aí eu peguei um pratinho agora, né? Aí eu vou tirar agora e colocar aqui no pratinho, já tá bem fritinho, ó. Olha o que vocês verem, gente, ó. Olha o que feixe bonito, ó, pessoal, o que vocês verem, ó. Colocar aqui no pratinho, né? Olha, gente, ó. Feixe bonito e cheiroso, ó, pessoal, que tá ficando, ó. Olha, pessoal, vou colocar aqui no pratinho. Aí, gente, ó, que feixe bonito, ó. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês verem como é que ficou, ó, pessoal. Olha, gente, ó. Feixinho bonitinho, ó. Vou mostrar pra vocês verem, pessoal, como é que tá, ó. Bem fritinho, bem... Olha, gente, ó. Pra vocês verem, ó. Tá muito bonito, ó. Aí, pessoal, vou mostrar o arroz pra vocês aí, ó. Tá fervendo já, ó. Olha o tanto que tá bonito, pessoal, o baião, ó. Tá muito cheiroso, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá, viu, pessoal? Daqui a pouco eu mostro pra vocês ele pronto já, viu? Aí, gente, ó. E o peixinho tá só esperando, meus amigos, ó. Só esperando o baião ficar no jeito ali, ó. Tá bem crocantezinho, bem fritinho, ó, pessoal. Aí, meus amigos, ó. Tá prontinho aqui, ó. Os peixinhos fritinhos. Aí tá o baião aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês o tanto que tá bonito, gente. Aí, pessoal. Baiãozinho com arroz, uns pedacinhos de frango, é... Milho, feijãozinho andu. Verdezinho. Olha pra vocês verem, pessoal. Tanto que tá bonito, ó. Tá prontinho já, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Aí, pessoal. Já tá pronto já. Aí tá minha filha aqui. Agora você vai comer, né, meu? Uhum. Você quer falar alguma coisa? Vai comer agora, né? Pois é, minha gente. Aí é... Eu quero agradecer a cada um de vocês aí, né? A gente vai... Vou colocar pra minha filha agora, né? Aí eu... Agradeço o carinho de cada um de vocês aí, pessoal. E... Vocês que não são inscritos no canal. Eu quero pedir a cada um de vocês aí que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando seu like aí pra ajudar o canal da gente, né? Felipe Gabriel Aventuras. E o vídeo nosso de hoje é esse aí, né, pessoal? Quero mandar um abraço pra cada um de vocês aí. E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras. Pra ficar melhor, só falta você. Fui. Fui.